Em tempos turbulentos, é bom lembrar que os contos mais antigos do mundo já tinham algo a nos dizer. Eu sou Andy Rubinstein, sou contadora de histórias, e essa é uma história sobre governantes e seus governados. Era uma vez um rei nem melhor nem pior do que qualquer outro. Ele era vaidoso e vingativo. Ele era um tanto estúpido, mas também um tanto esperto, assim como é comum aos reis. Ele não era muito diferente de nenhum rei, mas ele se achava muito especial. Ele esquecia coisas e lembrava outras. Ele fazia leis sem sentido. Enfim, ele mandava e desmandava no seu reino. Foi assim que um dia ele tropeçou da escada, caiu e quebrou as duas pernas. E por causa disso, o rei precisou andar de muletas. Com aquelas muletas, o prestígio do rei foi avalado. Ele se sentiu mal com aquilo. Ele chamou uma comitiva, que se reuniu por alguns dias, fez rezas, meditações, pensando o que fazer. E depois de muito refletirem sobre o assunto, resolveram que a partir daquele dia, já que o rei andava de muletas, que todos os habitantes do reino também deveriam andar. Então, a partir daquele dia, ficava decretado que as muletas eram um sinal de prestígio e que quem não andasse de muletas seria privado de seus direitos sociais. Acontece, como é comum entre as pessoas, que o povo daquele lugar aceitou aquilo de olhos fechados. E cada um ia percebendo que os outros estavam andando de muletas e começou a andar de muletas também, em pouco tempo. O reino inteiro estava emuletado. A vida não era fácil assim, sempre de muleta, mas os habitantes do reino foram se acostumando. As regras das muletas foram virando normais. Em pouco tempo, ninguém mais nem lembrava como se andava sem muleta. A não ser uns pobres coitados, sem direito nenhum, uns esquisitos que tinham ficado à margem da sociedade, que vagavam pelos arredores do reino, sem casa, sem comida, sem direitos e sem prestígio. Aconteceu que, depois de muitos anos, o rei morreu. Sim, isso tinha que chegar algum dia. E foi nesse dia que um desses homens simples, desses que haviam sido deixados de lado, subiu num banquinho, num jardim público e disse bem alto – Nós podemos andar sem muletas novamente! – Andar sem muletas? Você está louco? A gente anda com muletas desde sempre! – De que seita você foi enviado? Quem você pensa que é, seu maltrapilho? Que ideia é essa, andar sem muletas? – Informem-se, respondeu o homem. – Olhem, olhem como eu faço, a gente pode colocar um pé na frente do outro, não é tão difícil? – Vocês podem me seguir, a gente pode deslizar, a gente pode até correr. – Experimentem, que mal pode fazer. – Não o escutem, gritava um. – É um louco, gritava outro. – Onde já se viu sem muletas? – É um pobre coitado que não sabe o que diz? – Olhem, um pobre qualquer, não sabe nada, não tem nem casa, nem comida direito. – Não o escutem. – Assim, o povo o insultou, empurrou, enxotou daquele lugar. – Por sorte, ele sabia correr, e correu para bem longe, mais rápido que qualquer um com muletas. – O homem foi morar no campo, cultivando seus legumes e suas flores. – Depois de alguns dias, uma mulher chegou até ele. Ela estava triste e ela lhe disse – Eu não entendo muito bem o que você falou, mas eu gostaria de tentar. – Você tem dois pés, duas pernas, ande! – Ela tentou e logo caiu com a cara no chão. – Ele a pegou nos braços. – Dizem que eles tiveram filhos e que esses filhos cresceram sem muletas. – Quem sabe, dentro de nós, existam conhecimentos esquecidos que anseiam por serem lembrados. – Conhecimentos de um tempo, de antes do tempo, de que sempre foi assim. – Quem sabe, se a gente se lembrar deles, a gente possa correr livre e vigoroso. – Muito obrigado. – Obrigada. –